Game Over o jogo na barriga quando for lutar contra alguns oponentes vamos por um pouquinho mais pra frente aqui vamos isso agora temos um oponente parece que você bate no joelho dele você parece um hobbit praticamente perto desse guerreiro gigantesco e humano e... tá então ó tem alguns bugs lógico tem uma parte que a tela fica meio frisada mas da pra você baixar se você não coloca os itens os links pra gente baixar tem na descrição desse nosso vídeo aqui no youtube tem lá o link pra você baixar e aplicar esse mod também no seu Dark Souls 2 e se sentir praticamente um um goblin ou um hobbit lutando contra esses personagens é possível que melhore um pouquinho e cada vez fique mais perfeita a movimentação mas lembrando que a câmera não está sincronizada beleza? mostra pra caramba, gostou? vai jogar? comenta aí se você falou assim, nossa sensacional vou baixar, vou jogar e eu gostei, comenta aí comenta aí comenta aí comenta aí